Carolina Eu já expliquei que não vai dar Se o prato não vai nada ajudar Eu já convidei para dançar Eu agora já sei de aproveitar Lá fora, amor Uma rosa nasceu Todo o mundo sabou Uma estrela cair Eu bem, como estou sorrindo Pela janela e que lindo Mas Carolina não me viu Carolina Nos seus olhos tristes Guarda tanto amor O amor que já não existe Eu bem que avisei Vai acabar De tudo lhe dei Para aceitar Mil versos Cantei para lhe agradar Agora eu não sei como explicar Lá fora, amor Uma rosa morreu Uma festa acabou Nosso barco perdeu Eu bem, como estrela O tempo passou na janela Só Carolina não viu Eu bem que eu Música Lá fora, amor, uma rosa morreu, uma festa acabou, nosso barco partiu. Eu bem te mostrei sorrindo pela janela e que lindo, mas Carolina não viu. Eu bem te mostrei a ela, o tempo passou na janela, só Carolina não viu. Muito bem, no sarau de hoje a alegria enorme de ter dois dos mais importantes artistas da música em Portugal na atualidade. Está aqui a Maria do Carmo de Carvalho, Rebelo de Andrade, Carminho, é assim mesmo, é Carminho. Aqui no Brasil seria Carminha, mas em Portugal é Carminha, por causa do Carmo, né? É. Toda Maria do Carmo em Portugal é Carminho? Carminho. Carminho. Aqui é Carminha, você sabe. Sei. Ela está vendo a novela, ela está vendo, a Avenida Brasil, que está passando em Portugal agora, né? É, o maior sucesso. As Carminhas, os Carminhos de lá são mais mansinhas, né? Também não é difícil ser mais de uns cinco anos. E conosco ali o Antônio Zambujo. Isso. Antônio Zambujo, os dois premiadíssimos em Portugal e na Europa, festejados e no Brasil, né? Estão aqui no Brasil, já fizeram shows, né, Zambujo? Alguns shows, já gravaram com artistas brasileiros, já trouxeram música, eu sei que Caetano Veloso ouviu pela primeira vez o Zambujo e ficou alucinado. Eu tenho que ficar com essa voz no meu ouvido o dia inteiro, que nós vamos viajar. Marcelo aqui, o seu competente violão, ele brasileiro. Mas essa coisa aqui é ótima, porque é música que é muito bom e é música em língua portuguesa, isso é muito bom, né? É. Vocês não gostam da língua portuguesa? Irma. A última flor do lástio, inculta e bela. Essa é a última a resistir, né? Gosto de sentir a minha língua roçar a língua... De Camões. De Luís de Camões, né? De Zambujo Caetano. Mas como que vocês entram em contato com a música brasileira? Primeiro que tudo as novelas da Globo, que fizeram realmente o... que fazem um sucesso enorme em Portugal. E nós ouvimos as músicas, as bandas, as trilhas sonoras que acompanham sempre as novelas. Depois toda essa cultura que acabou por nos apaixonar e que nós sentimos como também muito irmãos. E você quando menininha, pequenininha, ouvia músicas portuguesas, brasileiras, de que você gostava... Como é que é? Você cantava com o sotaque de Portugal ou brasileiro? Como é que ficava? Geralmente com o sotaque brasileiro. Nós queríamos imitar, era à frente do espelho e tal, cantando Elis Regina, ou Chico Buarque. Se foram assim os primeiros cantores com quem eu tive contato desde pequenina, Elis e Chico. E depois mais tarde, Milton Nascimento. Depois conheci o... naturalmente o Cartola, o Nelson Cavaquinho... E muita gente, não é? Toda... muita gente que... que acaba por me influenciar constantemente. Mas sem deixar de lado as músicas tradicionais e a raiz portuguesa, não é? Não, isso nunca. Nunca, não é? Essa é a minha... essa é a minha vocação, não é? Acho que... que cada um tem uma vocação no mundo e uma... uma peça para... para pôr no mundo, para que ele faça sentido. E eu tive o prazer, eu tive a sorte e a graça de descobrir essa... qual seria essa peça. Acho eu. E então esse é o meu trabalho no mundo para... para me fazer mais feliz... para fazer mais felizes os outros, para fazer feliz a mim, não é? E esse é o meu trabalho. Que eu sinto como a minha peça no mundo. Ô Zambu, e você? Como começou com a música? Com a música brasileira foi com o João Gilberto. Quando ouvi o João Gilberto... também há essa ligação com as novelas que a Carmo falou... Que é inevitável e também... e até porque na altura... eu sou mais velho que a Carminho, mas na altura... eu acho que... nem sequer havia concorrência em Portugal, havia só novela brasileira, não é? Hoje em dia já tem... já tem uma mistura brasileira com portuguesa e tal... apesar daquela da Avenida Brasil ser líder da audiência, mas as... Não conta o final. As portuguesas... Mas as portuguesas já vão tendo algum público também. Mas o que me apaixonou mais na música brasileira foi, de facto, quando ouvi os primeiros discos do João Gilberto. Não foi a primeira música do João Gilberto que você tocou no violão, tirou no violão? Ah, eu nunca tive coragem de tocar músicas do João Gilberto no violão. Eu gostava de algumas... havia algumas... havia uma música que era da Dolores Duran... E curiosamente acho que é do Tom Jubim, se é por falta de Deus. Se é por falta de adeus... Vai embora desde já... Se é por falta de adeus, não precisa mais ficar... Seus olhos vivem dizendo que você teme querer esconder... A tarde parece que chora com pena de ver este sonho morrer... Uma que eu adorava muito, que eu sempre gostei muito, que é o Louco. Louco, pelas ruas ele andava, e o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo... Louco, para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada... Era, era seu amor... Coisa boa, coisa boa... Uma ideia de adorar ali, seu bem querido... Também... Aquela do Caetano, o... Vocês podiam fazer um show junto, sódio? A tristeza é senhora, vejo que o samba é samba é assim... Sei lá, tem tanto... A lágrima clara sobre a pele escura... Sobre a pele escura, a noite, a tristeza que cai lá fora... E eu ouvia isso compulsivamente, toda hora. Estava fazendo uma leitura sobre o seu trabalho, e achei muito curioso, que eu encontrei uma valsa de... Há dos anos 40, né? Eu falei, como que ele descobriu para cantar A Deusa da Minha Rua, o sucesso de Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, exato. Nelson Gonçalves depois conheci uma versão mais recente, que também gostei muito, da Zélia Duncan, acompanhada pelo Hamilton de Holanda. Mas você conheceu a música com a Zélia? A versão original, do Nelson Gonçalves. Dá para cantar aqui uma valsa? Depois eu quero saber das músicas portuguesas também. Olha que coisa linda. A deusa da minha rua, tem os olhos onde a lua, costuma-se embriagar, nos seus olhos eu suponho, que o sol num dourado som vai claridade buscar. Minha rua não tem graça, mas quando por ela passa, seu volto que me seduz. A roacinha modesta é uma paisagem de festa, é uma cascata de luz. Na rua uma poça d'água, espalho da minha mágoa, transporta o céu para o chão, tal qual o chão da minha vida. A minha alma como vida, e o meu pobre coração, espalho da minha mágoa. Meus olhos são poças d'água, sonhando com o seu olhar. Ela é tão rica e eu tão pobre. Eu sou plubeu e ela é nobre. Não vale a pena sonhar. Muito bom ouvir. Revestido essas músicas com outros assentos, com outro jeito, né? Hoje em dia já não faz sentido, naquela altura quando éramos crianças e ouvíamos as músicas brasileiras e ficávamos ao espelho, como a Carmen estava a dizer, a tentar imitar o sotaque. Hoje em dia já me faz alguma confusão tentar imitar um sotaque, porque é mesmo só uma questão de sotaque, de pronúncia. Mas o nosso ouvido é muito gostoso, porque é diferente. O acento fica de uma forma mais... Às vezes o que acontece quando uma pessoa interpreta, reinterpreta uma canção com um outro sotaque, mesmo acontece quando algum brasileiro canta uma música portuguesa, é que nós redescobrimos o sentido da música. Não vou voltar Mas sei que ainda vou Voltar Não vai ser então Que fiz tantos planos Que fiz tantos planos Como fiz tantos 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 Fim com todas Fim com todas Na fiesta de todo E pra mim Não queiras gostar de mim Sem que eu te peça Nem me deixe nada que é o fim Eu não mereço Vê se me deitas depois A culpas no rosto Isto é sincero Porque não quero Darte um desgosto De quem eu gosto Nem às paredes confesso E até aposto que não gosto De ninguém Podes rogar Podes chorar Podes sorrir Também De quem eu gosto Nem às paredes confesso O que é o fado na sua vida? É a origem ou é o destino? É as duas coisas É um pescadinho de rabo na boca Ai não se pode É o que? Diga Como é que é um pescadinho? Uma pescadinha de rabo na boca Ah sim É uma expressão portuguesa Mas é ótima expressão Eles até não têm ainda Muito soft Para dizer que Não tem princípio nem fim Não sabe o que é que começa primeiro Se vem o ovo ou galinha É Eu tive muita influência dos meus pais Minha mãe canta fado E teve uma casa de fados Onde eu consegui Desde pequenina Beber muitas influências De grandes cantores Que passaram por lá De músicos Foi lá que eu conheci A Mália Rodrigues A Beatriz da Conceição O Paquito Que era um grande violista de fado O Fontes Rocha Muitas pessoas Que marcam a história do fado De uma forma decisiva E que na minha vida Me marcaram para sempre E que me formaram Até eu conseguir descobrir Também O meu caminho Porque a minha originalidade Ou aquilo que era a minha Forma de ser única Porque cada um Também tem a sua E então O fado para mim É uma sobrevivência Porque E também foi assim Um pouco Que o fado nasceu O fado nasce Como um grito da alma Que as pessoas Que tinham vidas mais difíceis Nasceu no centro Dos bairros mais difíceis De Lisboa Uma expressão urbana Dos bairros Dos pescadores Dos prostitutas De pessoas com vidas Duras É o contar a história É o que me encanta Mais no fado É a forma Neste caso Não é contar a história É cantar a história Cantar uma história Urbana Urbana Da cidade Que foi Lá está Neste caso Cantada pela primeira vez Pela Fernanda Maria Uma grande Fadista E que tornou Essa canção E as pedras da minha rua Estou testemunham Estou testemunham a esse amor É muita história Mas esse sarau Está chegando ao fim Semana que vem A gente vai falar mais Dessas coisas E da história de vocês Que Vocês vão cantando Em música É muito boa Obrigado por isso Aguarde Semana que vem Tem mais Vamos de pedras Da minha rua Obrigado Obrigado Carminho Estou me acostumando Já mais Obrigado Esta noite Choveu muito Nas pedras Da minha rua Depois Vi nelas A sombra Que parecia Ser tua Esperei Que subisse As escadas Mas teus Passos Na nuvem Lá fora Nas pedras Moladas Pareciam chorar Chorar Por ti Não pisaste Mais As pedras As pedras Da rua Os besos Sem saber Se ainda Sou tua Eu e elas Não te vemos Meu amor Há mais de um mês Volta amor Volta a pisar Estas pedras Outra vez No candeeiro Da esquina E até mesmo A luz Da rua Não viram Mais tua sombra Nas pedras Da minha rua Quando chove Como hoje E as pedras Estão a brilhar Eu vejo Eu vejo Os meus olhos Talvez Já estão Cansados De tanto Esperar Não pisaste Não pisaste Mais as pedras As pedras Na rua Os besos Sem saber Se ainda Sou tua Eu e elas Não temos Meu amor Ou mais de um mês Volta amor Volta a pisar Estas pedras Outra vez Eu vejo O que é Aperna Deixa